E aí, gadanhada! E aí, gadanhada! Quando tiver perto do mito e ir pra prisão, haverá sinais. Vai deixar! Vai deixar! Vai deixar! Vem com esse aí, ôia! E aí, gadanhada! Eu acho bom vocês se prepararem, viu? É, porque Xandão já soltou o malucídio e agora soltou o assessor do mito. Tu acha mesmo que esse povo não falou nada, não, pra poder sair? Vai deixar o bobo! Não delatou o mito, não? Porque eu tô achando que sim, viu? E eu tô adorando. Bora ver o vídeo aí, gadanhada! Prepara o coração! Porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a soltura do coronel do Exército, Marcelo Câmara, que foi a ajuda de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, ele já pode deixar o presídio. É, gadanhada! Se ele for pra prisão agora, pelo menos ele tá bem relaxado, né? Tá com a saúde em dia. Tá no ponto. Beijo no chifre, gadanhada! Beijo no chifre, gadanhada!